Já começou e vai até o dia 30 de abril o prazo para a declaração do imposto de renda. E se você ainda não separou a sua papelada, é melhor se agilizar, tá? Teve rendimentos aí acima de 22 mil reais e recebeu o auxílio emergencial? Vai ter que receber o benefício, tá bom? Vamos lá ver. O seu Airtius não quis perder tempo. Já fez a declaração dele e da família toda. Já fiz a minha, da minha esposa, já fiz a de minha filha e tem outras pessoas que sempre me procuram para fazer. E para sair na frente na hora de prestar contas com o Leão, ao longo do ano ele vai deixando a documentação toda organizada. E recomendo a todos que façam isso, né? Que procurem sempre a partir de janeiro, fevereiro, juntar toda essa documentação. Além do ano todo, está guardando despesas médicas, despesas com escola, para que possa ser abatido no valor do imposto. Deve declarar imposto de renda o cidadão que tiver acumulado em 2020 rendimentos tributáveis acima de 28 mil 559 reais. Ou seja, quem recebeu salário ou benefício de cerca de 1.900 reais por mês. Quem teve ganhos de mais de 40 mil reais não tributáveis, como por exemplo, indenização trabalhista. Ou quem somou patrimônio de mais de 300 mil reais. Atenção quem recebeu auxílio emergencial. Se você teve rendimentos acima de 22 mil 847 reais, vai ter que declarar e devolver o benefício. E não é pouca gente não, viu? Pelo menos 3 milhões de beneficiários estão nesta situação. O próprio sistema, o próprio aplicativo da Receita Federal vai gerar um DARF para que ele possa devolver esse recurso. E tem também a declaração pré-preenchida. Uma novidade que promete facilitar a vida do contribuinte na hora de prestar as contas. O documento já aparece com informações abastecidas por bancos e outros órgãos. Serviço que vai ficar disponível a partir do dia 25 de março. Bem melhor, bem mais rápida e como o próprio nome está dizendo, ela é pré-preenchida. Se você não tem outras informações adicionais a fazer, basta enviar, porque ela já está semi-pronta. Correr para prestar contas com o fisco, como o seu Airtes lá do início da reportagem, tem suas vantagens. O contribuinte que tem direito à restituição consegue ficar no começo da fila. O calendário de restituições já foi divulgado pela Receita Federal, começa agora no final do mês de abril e vai até 30 de setembro, todo final de mês. Então, quem entrega a sua declaração com antecedência, se houver imposto a restituir, ela já entra na fila de restituições. A Receita Federal espera receber mais de 32 milhões e 619 mil declarações, quase 640 mil a mais do que no ano passado. 60% dos contribuintes devem ter o direito de receber restituição. Então, se você tem que fazer a sua, vai se agilizando aí, tá? 60% dos contribuintes devem ter o direito de receber restituição.